Olá, seja bem-vindo ao Curas Naturais. Hoje nós vamos falar de uma planta que certamente você conhece. Estou falando da ruda. A ruda, ela possui uma ação analgésica. A planta que dá origem ao chá é composta por uma substância chamada quercetina, um flavonoide com ação antioxidante que possui propriedades analgésicas. Ou seja, ajuda a combater aquela dor, seja ela de dente, dor de cabeça, dor do corpo, entre outros. Ela também alivia a ansiedade. O óleo essencial de a ruda é composto por substâncias chamadas de undecanona e eles oferecem propriedades calmante ao serem aspiradas. Podem auxiliar e diminuir os níveis de ansiedade. Também ajuda a normalizar o ciclo menstrual. A ruda pode contribuir nesse sentido por estar associada ao efeito de estimular a menstruação. Também ajuda na qualidade do sono. Para quem fica aceso durante a noite e não consegue dormir, dificultando seu descanso e a sua recuperação de energia, basta tomar o chá de arruda que eu vou estar te ensinando logo a seguir. Também ajuda o sistema digestivo. A planta é conhecida por trazer um efeito tônico ao sistema digestivo e aliviar sintomas desconfortáveis, como gases e cólica. Também trata a gota e reumatismo, amenizando os sintomas. Também tem efeito antibacteriano. Por conta dessa propriedade da planta medicinal, o chá de arruda pode ser utilizada como auxílio à prevenção contra infecções causadas por bactérias. Possui propriedade antiespasmótica. Graças à sua ação antiespasmótica, a arruda pode contribuir também com amenização de cólicas menstruais e dores musculares. Porém, existem alguns cuidados que você deve ter com ela. Considerada uma planta abortiva, ela não pode ser consumida por mulheres que estejam grávidas ou que estejam em período de amamentação com seus bebês. Crianças com menos de 6 anos também não devem ingerir o chá de arruda, assim como quem sofre com problemas no fígado ou nos rins, ou condições que atingem o estômago e o intestino, como por exemplo, a doença inflamatória intestinal, colite e úlcera. Para fazer o chá é muito simples. Você vai precisar de uma colher de sobremesa de folhas de arruda e água fervente. Coloque as folhas de arrudas dentro de uma xícara de chá. Acrescente água fervente até cobrir o recipiente. Deixe descansar até esfriar. Atingindo uma temperatura própria para consumo. E aí é só servir. Você pode tomar todos os dias em jejum ou antes de dormir. E aí, gostou da nossa dica de hoje? Se tiver gostado, deixa aqui o teu like. E se você é novo no nosso canal, eu te convido a se inscrever para receber todos os dias novos vídeos aí no teu celular. E aí eu vou pegar. E aí Obrigado.